Em relação ao transporte público em Teresina, nós tivemos recentemente o anúncio de que mais de 80 ônibus seriam comprados, seminovos, eles seriam aí do ano de 2021 pra cá. Agora parece que o Tribunal de Contas do Estado não viu com bons olhos, não. Exato. O Tribunal de Contas do Estado do Piauí decidiu publicar no Diário Oficial uma decisão que suspende temporariamente os estágios finais de processo de licitação pra compra de 80 ônibus usados para o transporte público de Teresina. Assim, os gestores municipais envolvidos estão proibidos de realizar essa aquisição até que o TCE emita uma decisão final. O parecer foi tomado após o Sindicato das Empresas e Transportes Urbanos de Teresina, o CETUT, apresentar questionamentos sobre a eficácia da compra desses ônibus que seriam utilizados diante da falta de estrutura e também da ausência de paradas para a população que utiliza o transporte público de Teresina. O Sindicato, o CETUT, optou por não se posicionar e a gestão municipal também, a Teresina, ainda não se manifestou sobre esse caso de suspensão. O TCE optou por não suspender integralmente esse processo de licitação, isto é, decidiu interromper temporariamente os estágios finais de compra. Agora, cabe, então, ao TCE mais uma decisão para a gente poder saber se vão ou não ser adquiridos esses ônibus até o final do ano, como prometeu a Prefeitura Municipal. E a problemática do transporte público em Teresina segue, então, para novos capítulos dessa novela, infelizmente. Qual é a última...